Essa aqui é a minha Essa aqui é o Henrique Balão, música nova E joga na pegada, na pegada do balão Sinclair C10, é potência Essa aqui é o Henrique Balão e tá tudo organizado Aqui nesse piseiro ninguém vai ficar parado Paredão ligado, as novinhas flexionando Desce, sobe ao meu comando Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, sobe jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desce, sobe jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, sobe jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desce, sobe jogando com a bunda E chorou, e chorou, e chorou Simão Hernando, tá na pegada Meu nome é Riquibarão e tá tudo organizado Aqui nesse piseiro ninguém vai ficar parado Paredão ligado, as novinhas flexionando Desce, sobe ao meu comando Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, sobe jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desce, sobe jogando com a bunda Novinha, flexiona, novinha, flexiona Eu disse dessa, só, jogando com a bunda Novinha, flexiona, novinha, flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Novinha, flexiona, novinha, flexiona Eu disse dessa, só, jogando com a bunda Novinha, flexiona, novinha, flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Estourou, vai, 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 vai Tchau, tchau